Governador Eduardo Leite assinou dois decretos que preveem alterações nas regras do Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional. Um dos decretos permite que as companhias que aderirem ao programa possam realizar voos por meio de contratos com terceiros, se a empresa mantiver voos regulares em pelo menos quatro aeroportos. As mudanças já irão viabilizar inicialmente novas rotas nas cidades de Passo Fundo, Rio Grande, Bagé, Santa Rosa, São Borja e Santana do Livramento. Além dos voos internos que fortalecem o crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, renda e fortalecendo as regiões, proporciona para que outras empresas também, quem sabe, tenham o estado do Rio do Sul como um estado atrativo para quem sabe novas a partir de hoje ou amanhã também virem aqui a se estabelecer e fazer rotas internas e para fora do estado. O outro decreto possibilita redução na alíquota do combustível. A gente passa a ter um leque maior de possibilidades que estejam relacionados não somente a uma quantidade específica de rotas, mas também a frequência dessas rotas e também a quantidade de assentos oferecida. Então nós passamos a ter mais elementos para cálculo do benefício. E além disso, antes se limitava em 7%, a alíquota mínima possível era 7%, a gente deixou uma margem mais aberta, pode até cair para 2%. É claro que para isso a empresa vai ter que oferecer uma quantidade bem maior de rotas, com mais assentos e com mais frequências. Uma operação com aviões menores ajuda a levar o desenvolvimento, especialmente para que nós possamos atrair investimentos privados em determinadas regiões do estado. É fundamental que se tenha uma operação de transporte aéreo que viabilize o transporte de executivos, de empresas, e claro, para a população em geral, mas para que a gente possa levar desenvolvimento, é determinante conseguir abreviar o tempo de deslocamento para aqueles que vão tomar a decisão dos investimentos naquela cidade ou naquela região. Então, desenvolvendo a aviação, nós estamos desenvolvendo a cidade e a região, aproximando de investidores aquela localidade e aquela região do estado.